Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Alfa Romeo 2300. Um encontro do luxo com a beleza. Da economia com a segurança e o desempenho. Tudo isso. E a mais avançada técnica. Presentes num único carro. Alfa Romeo 2300. Agora com novas cores metalizadas. Sua personalidade era complexa. Um sedã de luxo com um sério desvio para esportividade. O importado fabricado no Brasil. O slogan de lançamento do Alfa Romeo 2300 no país foi um marco histórico para a marca italiana. Desde sua fundação, na cidade de Milão, em 1910, jamais um veículo havia sido produzido fora de sua terra natal. O projeto nasceu na Itália. Batizado de 102 barra 12, mas foi todo projetado para servir o mercado nacional. A princípio, teria motor com 4 e 6 cilindros, porém, a crise do petróleo na década de 1970 fez com que apenas a opção de 4 cilindros fosse colocada em prática. O projeto do Alfa Romeo 2300 já estava em andamento na Itália. Com protótipos sendo enviados para testes no Brasil, tendo sido lançado em 1974. A proposta do 2300 era vir para disputar mercado com os modelos de alto padrão, como os Dodge Dart e o Ford Galaxy. Seu visual era diferente de todos os carros do mercado naquela época. Com design projetado exclusivo para o Brasil. A dianteira vinha com uma grade com 4 faróis circulares e o emblema da marca centralizado dentro de uma caixa triangular arredondada. A lanterna traseira é pequena com forma retangular. E possui um letreiro com Alfa Romeo em prata na tampa do porta-malas. Por dentro, o 2300 trazia materiais sofisticados, como o plástico que imita madeira no volante de 3 raios, madeira no painel e bancos e revestimentos laterais em couro. Além do teto em couro branco multiperfurado. O motor, sem a opção V6, veio apenas na versão 2,3 litros de 4 cilindros em linha. Com um duplo comando no cabeçote, capaz de entregar 140 cv de potência saibruta e 21 kg frossa metro de torque saibruto. O câmbio era manual de 5 marchas com alavanca na coluna de direção. E o sedã era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em menos de 12 segundos e chegar a velocidade máxima de 170 km por hora. Hoje um carro com esses números não impressiona, mas se olharmos para o que o 2300 oferecia na época, era algo excepcional. O sedã ainda tinha como destaque seu amplo tanque de combustível de 100 litros, além do espaçoso porta-malas de 435 litros. Numa época de plena crise do petróleo, em que os postos fechavam à noite e aos domingos. Sua autonomia foi forte argumento de venda. Se por um lado o Alfa oferecia a possibilidade de uma tocada mais esportiva graças à suspensão firme e ao preciso sistema de direção, perdia para a concorrência em silêncio e maciez ao rodar. Problemas de ajustes e de fragilidade de algumas peças também pesavam contra e iam para a conta da obsoleta linha de montagem FNM. É verdade que foram, em parte, sanados quando a Fiat assumiu a marca no Brasil e o carro passou a ser produzido em Detim, em 1977. Nesse ano, a linha Alfa ganhou mais duas versões, a 2300B, que tinha carburação quádrupla, e a TI, topo de linha. A direção hidráulica, que não era oferecida sequer como opcional, virou item de série em 1980, ano em que a TI ganhou o 4 no nome. E, talvez para compensar o atraso, já veio progressiva. O ambiente instigante da cabine, e o ronco áspero do motor este, aliás. Um dos sinais do pedigree do 2300 não chegavam a fazer do nosso Alfa um legítimo Gran Turismo, GT. Os 140 cavalos originais, que passaram a 149 com a mudança na carburação, Fornecidos pelo motor de quatro cilindros em linha, com duplo comando de válvulas no cabeçote. Tinham lá seus limites. Mas o câmbio de cinco marchas, bem trabalhado pelo motorista, proporcionava agilidade ao conjunto de quase 1500 kg. Para parar com eficiência, o Alfa contava com freios a disco nas quatro rodas, mais um avanço por aqui. Em 1977 um lote de Alfa 2300 chegou a ser exportado para a Alemanha e Holanda como Alfa Romeo Rio. Razões que só a burocracia explica retiveram os carros por um longo período no porto, o que prejudicou a transação. Mas, se não foi um sucesso comercial, em termos de imagem essa operação rendeu dividendos. Anúncios publicados nas revistas brasileiras davam conta que os alemães haviam descoberto que o Alfa 2300 não fica devendo nada aos BMW e Mercedes em conforto e acabamento. E ainda tinha desempenho de assustar Porsche. Em meados dos anos 1980, pelo valor pago por um Alfa T4 era possível comprar quase dois Volkswagen Santana. Com a aposentadoria dos seus rivais Dodge e Galaxy, o Alfa passou a ser, disparado, o carro nacional mais caro. E isso não combinava com seus evidentes sinais de envelhecimento. O que tornava inviável sua produção. Ao todo, foram produzidas 29.564 unidades.